Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem bonita, bem pretty, bem neon, bem maravilhosa e vou começar fazendo a minha pele. Cara, a minha pele está melhorando, eu nem acredito. Cheguei no Brasil, a água daqui é maravilhosa, o clima daqui é maravilhoso e a minha pele está ficando maravilhosa de novo. Voltei à minha rotina de skincare maravilhosa. Meus poros estão... Ai, quase não vejo meus poros mais. Só tem essa constelação de acne aqui, mas já está tudo bem maravilhoso de novo. E já vou aproveitar esse momento sem nada na pele para fazer a propaganda de um dos meus produtos favoritos. Aliás, na verdade são dois dos meus produtos favoritos, que são os produtos da Creamy Skin Care. Gente, eles trouxeram dois dos meus ácidos favoritos para o Brasil com um preço super acessível. Esse daqui é o ácido glicólico com niacinamida. Esse é o que eu uso, porque é o que eu mais gosto do efeito na minha pele. Então é o que eu uso todo dia de noite. Essa é a minha rotina. O ácido AHA, o ácido glicólico. E eles também têm o ácido mandélico, que é 7%. Que esse daqui é um ácido que ele é para quando você... Ah, e tem uma pele mais sensível e tal. Eles não são, na verdade, para você usar os dois juntos. Na verdade, você vai escolher. Ou você quer uma esfoliação mais potente. E aí você vai no site www.creamy.com.br e lá tem todas as informações. Quais usar, quais as indicações de um ou de outro, para você escolher bem certinho qual que você vai usar. No caso, eu prefiro o azulzinho. Geralmente, assim, uma passadona por cima. Esse aqui é muito legal quando você quer um efeito maior e a sua pele já está mais cascuda e já não é uma pele tão sensível assim. E esse aqui... Uh! Cadê? Esse aqui você pode usar quando a sua pele é um pouco mais delicada e ela tem um pouco mais de reação. Eu comecei, na verdade, usando o ácido mandélico e fui subindo. E hoje eu consigo usar o ácido glicólico sem problema nenhum, que é este daqui. E tem uma coisa nesse produto da Creamy que eu não consigo superar, que é essa embalagem maravilhosa com cara de embalagem gringa, rica, super chique, né? Então... Daí, ó, eu faço a minha rotina assim. Eu limpo, eu tonifico... Limpo, né? Passa o sabonetinho, lava bem a pele, daí eu tonifico, né? Passo um creme de hidratação e a última coisa que eu faço é usar o meu Creamy para finalizar tudo. E aí eu não passo nada em cima do Creamy e aí eu pronto, vou dormir. Ele finaliza, né? Dá aquela... Fecha com chave de ouro e pronto. Daí agora, né? Tá de manhã, são na verdade de 11 horas. O que eu fiz? Eu lavei bastante o meu rosto, tirei o ácido, coloquei o meu produtor solar, Porque na verdade, quando você tá usando o ácido, é muito importante você usar o produtor solar regradamente certinho. Então, coloquei o meu produtor solar e agora eu vou fazer a minha rotina de maquiagem, né? A minha rotina do dia. E tem uma outra coisa importante. Ácidos, eles podem causar, sim, uma vermelhidão ou uma irritação na pele. Por exemplo, quando eu comecei a usar ácidos, eu podia usar, tipo, uma ou duas vezes na semana. Hoje eu já consigo usar todo dia, porque a minha pele, ela já tá treinada. Mas no começo, se você tiver alguma reação, alguma vermelhidão, espera dois ou três dias antes de você usar de novo. Eu tenho um vídeo, na verdade, dois vídeos falando sobre como começar a usar ácidos na rotina. Eu vou deixar eles aqui na caixinha de descrição pra vocês. E lá eu explico mais sobre isso, que realmente é um processo, assim, até a sua pele acostumar. Então, se você tiver qualquer tipo de reação, calma! É normal, são ácidos. Mas os efeitos que eles dão na pele é maravilhoso. A textura da minha pele fica linda, maravilhosa. E depois que passa maquiagem, cara, não tem um poro nessa pele. É perfeito, maravilhoso. E, tipo, ele ajuda também muito a diminuir a textura aqui de rugas e linhas finas, sabe? Tanto que eu tenho 32 aninhos. E me orgulho de não ter muitas linhas finas. Então, eu fico super feliz, porque a minha pele melhorou muito depois que eu comecei a usar, assim. E aí, ó, antes de usar, eu levei ele na Dermato. E, na verdade, eu substituí um outro produto que era muito mais caro por esse daqui. E tinha a mesma função. Porque esse daqui custa R$61,00. Então, foi uma baita substituição. Porque o outro custava, tipo, R$170,00. Então, eu amei. Não, era R$200,00 e pouco. Era muito mais caro. Vocês não têm noção. Fiquei muito feliz. Bom, vamos lá. O meu objetivo é fazer uma maquiagem que não vai ter problema de ficar caindo farelinho aqui. Então, eu vou fazer a minha pele. Vou usar... Deixa eu ver. Eu tenho um negócio aqui de pele pra gente testar, clã. A Benefit é super famosa por ter esse primer aqui, que é o Porefessional. Porefessional é aquele primer que deixa a nossa pele, nossa cara lisinha, né? E ele tem um acabamento mate. Só que agora, todo mundo está na coisa do... Ah, hidratação. Pele super brilhosa e tal. Bem saudável. Então, eles lançaram um Porefessional que, na verdade, é hidratante. Então, a gente tem a versão verdinha, que é o mate. E a azulzinha, porque é hidratante. Então, ó. Que... Ai, que bonitinho. A Benefit arrasa muito nas embalagens. É tudo muito bonitinho. Muito pin-up. Eu amo. Então, eu acho que a gente podia fazer metade da cara com o verdinho, metade da cara com o azulzinho. Pra gente ver se dá diferença mesmo, como é que fica a cara. Então, vamos lá. Vou fazer. Eu vou testar coisas metade e metade, porque... Assim, gente, não que eu tenha poros, é louca. Não, assim, de verdade. O Porefessional é um primer que eu usava muito antigamente. Porque ele realmente deixa a minha pele linda, maravilhosa, toda lisinha. Mas, depois que eu comecei a usar ácido na minha rotina, eu parei de usar primer de poros. Porque eu acho que os meus poros, eles diminuíram bastante. E aí, eu meio que parei de ter a necessidade de ficar louca atrás de coisas que melhorassem meus poros, sabe? Tanto que eu não uso mais muito primer de poros aqui. Geralmente, eu uso só aqui, em volta da boca, né? Pra tirar as linhas finas quando o meu botox tá vencendo. Mas os poros, assim, eu meio que resolvi. Mas é bom, né? Sempre testar. Ó, o mate, ele dá um super efeito. Porque ele realmente matifica, né? É que bom, né? Que mate matifica, ó. Aqui tá com o Porefessional Mate, que é o verdinho. E aqui tá sem nada. Então, já por ele matificar, ele já dá uma boa diferença, ó. Vamos passar agora o azulzinho do outro lado. Bom, eu sinto mais hidratação do lado do azulzinho. Sinto que o meu rosto tá molhadinho, sinto que tá mais hidratado mesmo. Mas eu achei que, vendo assim, tem pouca diferença. Eu consigo ver um pouquinho mais de luminosidade desse lado aqui. Um pouco mais de viço. Que eu já não vejo desse lado, que tá totalmente mate. Mas eu achei que a diferença é muito sutil. Na questão de poros, esse lado aqui do verdinho, ele cobriu mais. Mas muito também porque ele matificou essa área. E quando matifica, ele dá uma escondida nos poros mesmo. Então, eu vou passar a base e vamos ver como se comporta em cima da base. Para essa doutoria, eu vou usar a base Reboot da Make Up For Ever aqui. Eu tenho usado Andy. Amado! Essa vez é muito boa. Mas eu sempre passo ela e falo, ah, hoje eu vou pôr cobertura baixa. E daí tá corretivo em cima e cago a maquiagem toda. Mas hoje eu realmente vou testar, tentar deixar uma cobertura menor. Isso quer dizer que eu não vou usar dois litros de corretivo. Ou eu vou tentar. Detalhe que a minha testa já tá tão grande, que ela tá servindo como... É... em vez de colocar a base, tipo, numa coisinha assim, né? Eu tô colocando já na testa. Muito bom. Assim, que eu estou de base. Não quero tirar todo o mérito do meu ácido. Vocês sabem como a minha pele fica aqui. Eu geralmente não uso produto de poros, né? Mas realmente o produto da Benefit dá um tapa nos poros. Tanto que, caraca, a textura da minha pele ficou toda fechadinha, toda linda. É... ficou muito boa. Eu não vejo diferença no quanto fechou os poros de um lado pro outro. Esse aqui é o lado do hidratante. Eu sinto realmente que ela tá um pouquinho mais viçosa. Esse daqui é o lado do... que é mate. Tá um pouquinho mais mate. Mas eu não sinto aquela, assim, grande diferença de... Nossa, um lado tá super hidratante. Não sinto. Então é isso. Eu vou passar o corretivo. Hoje eu vou usar o Terribly Blamelessly da By Terry. Porque eu tô tentando manter essa pele leve. Fecla que eu vou conseguir. Nossa, ontem eu fiz uma maquiagem amarela. E claramente o meu cílio ainda tá cheio de amarelo. Porque agora tá dando um super contraste aqui. Não, e assim, ó. Essa textura pra mim, de pele, tá zero defeitos. Mas eu acho que também tem três coisas aqui. Tem o ácido, que melhora muito a textura da pele. Tem o Porefessional, que também melhorou muito. E a base da Make Up For Ever, ela também dá uma suavizada em tudo. Então eu acho que eu acabei usando três coisas. Cada uma contribuiu uma porcentagem. E a minha pele está assim. Vamos dar um zoom, né? Vamos mostrar. Buracos na cara não tenho. Tem uns cotocos aqui, né? Que tão nascendo e tal. Mas poros, adeus. Não sei quem são vocês. Aqui em casa não tem. Vou usar o pó da La Rue Rose. Mas só aqui na área das olheiras. Por quê? Eu acho que dos dois lados, a base já fez um bom trabalho de se selar. E já tá bem selada a minha pele. Mas eu acho que nas olheiras, esse corretivo da By Terry, ele não entrega muito... Ele não se sela, sabe? Então aí... Vai ser importante. Olha aqui. Esse pó da Rue Rose, ele também é muito incrível. Tá vendo que ele dá um blur na pele? Que fica tudo liso. Que louco. Esse vídeo tá praticamente assim. Usando todas as coisas que fazem a minha pele ficar muito lisa. Muito bom. Tá de parabéns, Rue Rose, com esse pozinho também. Ok. E eu quero usar um produto que chegou aqui enquanto estava viajando. Mas agora que voltei, sou outra pessoa. A louca. Chegou aqui em casa um produto da Vegas que chama Pasta Color. Que é esse produto aqui, ó. Eu tenho usado muito os produtos de uma marca que chama Suva. Que é esse Hidra FX. Isso. Eles são diferentes, porém, parecidos. O da Suva, ele é uma pasta. Só que ele é seco. E aí você precisa molhar com água pra ele virar um creminho e você poder aplicar. O Vegas Pasta Color, ele é um creminho. E aí, se você quiser molhar com água, ele não dilui na água. Você precisa usar um diluidor como este daqui pra você conseguir diluir ele e ele ficar molhadinho. Vantagens e desvantagens. O da Suva, ele não é a prova d'água. Porque ele dilui em água. Então, se você estiver lá na folia e chover, sua maquiagem escorreu. E choveu, maquiagem escorreu assim. E esse daqui não. Como ele só dilui no diluidor e ele é meio que a prova d'água, ele é totalmente a prova d'água. Porque eu tentei diluir na água e não dilui. Então, você fica com a maquiagem mais tempo. Pra sempre, né? Até você passar um produto à base do óleo. Então, eu falei, cara, eu quero testar esse produto com vocês. Aqui eu já fiz um buraco que eu peguei com a espátula, né? Pra não ter que pingar o diluidor aqui dentro. Eu peguei, tchuc. E, enfim, por isso tem um buraco. E aí, eu pensei, eu vi uma maquiagem que é uns delineados assim, muito luxo. Pensei, vamos refazer esse delineado com o pessoal. Então, eu vou usar esse aqui. Eu tenho três cores deles. Eu tenho esse amarelo, que é meio verde, meio neon. Eu tenho um lelanja. E eu tenho um rosa. E a gente vai usar essas três cores pra fazer a maquiagem de hoje. E oremos pra que não caguemos, porque essa maquiagem é difícil. Então, eu vou tirar um teco aqui do verde, amarelo, sei lá. Vou colocar na minha peletinha. E vou pingar uma gotinha do meu diluidor. Por quê? Quando você tá fazendo um produto assim, com pastinha, a linha dele não fica muito... Bonita, precisa, sabe? Então, se ele tiver mais líquido, a linha fica mais bonita. Então, eu vou diluir ele aqui, ó. Até ele virar uma... Mais liquidinho. E aí, ele vai... Ó, tá super liquidinho agora. Muito bueno. Adorei. Bom, vamos, clã, que a gente tem muito a fazer. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o E06 da Sigma. E eu vou pegar essa pastinha aqui, creminho, que eu fiz. E eu vou fazer esse delineador aqui, desse lado. Não tá muito bom assim, não, mas... Ai, depois que botar o cílio postiço, fica bom. Esconde, né? Então, ó, eu fui fazendo assim, sem muito medo de errar. E aí, quando eu errei, eu vim com o cotonetezinho aqui, ó, só limpando. E ele limpou direitinho, sabe? Foi bem fácil. Nossa, o outro eu fiquei literalmente 5 horas pra fazer. Esse aqui eu fui rapidão. Que louco, né? Daí assim, só porque eu caguei muito, eu vou pegar aquele corretivo da Nabla. que ele é um pouco mais claro que o meu tom de pele. E eu vou pegar... Um pouco mais claro não, ele é claro pra caramba. Pegando um pincel bem pequenininho. E eu vou dar um acabamento aqui, ó. Pra tentar cobrir a cagada que fiz ali. Mas já melhorou bastante o acabamento. E aí, clã, segunda fase. Bom, o delineador laranja agora, ele termina antes. Ih, não sei explicar isso não. Olha, a maquiagem que eu tô copiando é dessa Harsby aqui, ó. É essa aqui. Tá parecido? Ah, não tá muito não. Mas é isso aí que eu tô tentando fazer. Então, o rosa, ele vai começar daqui, terminar aqui, entendeu? Vai ficar aqui assim. Então, vamos lá. O laranja, ele tem que vir aqui, ó. Ih, acho que fiz muito pra lá. Tipo assim. Porque lá é a minha primeira vez fazendo isso aqui, ó. É muito difícil. É difícil pra caramba. Porque você tem que ficar calculando onde vai. E aí, ficou torto. Nossa, fica refazendo um saco. Nossa, ficou ótimo, cara. E nota mil. Valeu uma estrelinha. Parecendo que é um tubarão. Nossa, cara. Ficou muito feio. E você diz que é maquiadora, amada. A maquiadora de Taubaté. Tudo bom? Eu mesmo. Bom, eu tô limpada aqui. Nossa, e o pior é que eu fiz essa linha, ficou torta pra caramba. Daí eu tive que limpar, daí apagou a linha amarela. Daí eu vou ter que refazer a linha amarela. Nossa. E eu tava achando, nossa, vai ser super fácil fazer. São só três delineadas. Nossa, saudades da minha vida sem um computador e eu poder só dar Ctrl Z. É tipo saudades do que eu e o Ctrl Z ainda não vivemos. Tá, daí? Consertei tudo, daí vou passar de novo, cagar de novo. Ah, gente, não tenta fazer isso em casa não. É muito difícil. Tá mais ou menos. Tipo assim, ó, uma das coisas que eu percebi é que essa pasta, ela é mais difícil de trabalhar do que a outra. Porque a outra, ela fica mais líquida. E essa daqui, ela nunca fica, tipo, 100% líquida. Ela sempre fica com um pouquinho de... Tipo, é muito difícil você conseguir... Tá vendo que ela não fica reta, bonita? A outra fica mais bonita. Na minha opinião. Pode ser que eu ainda não aprendi a trabalhar 100% com essa também. Pode. Mas a impressão que eu tenho é que essa pasta, ela não é tanto pra você fazer esse tipo de coisa sem linha e detalhes, sabe? Acho que está aceitável, clã. Faço maquiagens piores toda semana aqui nesse canal. Tá. Vamos tentar o rosa agora. Clã, vamos fazer esse rosa aqui porque eu não aguento mais essa maquiagem. Já me arrependi amargamente. Já tô, tipo, assim, caraca, deletar esse vídeo. Essa maquiagem é muito difícil. E ela é muito chata porque, tipo, Ai, você tem que ficar ajeitando. Ai, não aguento mais. Que maquiagem difícil. E aí o negócio seca, aí você tem que ficar pingando. Ai, gente, minha vida é tão difícil. Não, mas essa maquiagem é realmente muito chata de fazer. Not recommended. As outras que eu fiz foram todas muito legais. Menos a do Pikachu. Aquela foi realmente muito difícil também. Então aqui eu vi o quê? Tudo bom. Esse negócio de linha, geométrico. Ai, isso não é coisa de Deus. Tão, ficou ótimo, Karen. Quantos anos você tem? Oito? E você tá fazendo um quadrinho escrito, mamãe, te amo? Exatamente, clã. Não tem nem como me defender. Sabe qual o pior? É que essa maquiagem foi a mais difícil que eu já fiz. Tá torto. Um lado tá de um jeito... Nossa! Não posso ficar de frente. E ela não parece difícil, sabe? Ela parece sussa. Tipo, ah, só uns delineados. Mas caraca, que maquiagem... Pior que esse lado aqui rola, tá vendo? Ficou bom. Bom não. Ficou ok. Agora, esse lado aqui, tá totalmente a criança da primeira série, sabe? Nem sei mais se tem primeira série. Agora qual é a série. Ah... Vou dar uma retocada. Pra ver se dá uma melhorada, porque... Nossa! E aí eu vou me pôr corretivo, né? Dando uma consertada geral. Na verdade, dando uma cagada geral. Bom é que assim, eu passei tanta maquiagem nesse olho, que se eu destacar ele sai inteiro, né? De tão grossa que essa camada tá. Caraca, será que é dar tempo de desistir? Ai, que merda de make. De quem foi a ideia de fazer essa maquiagem? Peraí, amor. Só falta delineador, lembra, sabe? É, então. Cara, vou pôr um cilhão postiço. E é isso. Vou passar uma máscara de cílios, né? Poder dar um volume nos meus cílios. Cara, essa maquiagem, assim, péssima. Não recomendo. Crianças, não façam em casa. Muito difícil. Nossa, assim... Só nascendo de novo pra eu conseguir fazer essa maquiagem. E nascendo com talento. E olha aqui os cílios. Eu vou passar um lápis branco na linha d'água. Vou usar esse aqui da Nars, que é o... C'est Paris? Sei lá. Nunca acho o nome desses lápis. Estou com uma fome. Que eu comeria essa maquiagem inteirinha. Estou com muita fome. Esse cílio não tá muito bem colado, não. Essa cola que eu usei é uma bosta. Todas as colas que eu tenho, que eu realmente gosto, que acho que colam bem, são pretas. E daí, eu tava com uma... Um medo de usar cola preta. E aí, cagar a maquiagem, sabe? Porque às vezes eu venho com um cílio com cola preta e aí eu... Tchuc! Aí caga. Uma outra coisa que eu faço é eu botar um Curvex. Esse aqui que é grandão, que cabe tudo. Aí eu... Curva tudo junto. Curva tudo junto. Ai. Assim... 100% ele não tá. Só que aí você tem que esperar ele secar muito. Porque às vezes quando você vem com um Curvex, ele arranca o cílio inteirinho. Eu tenho um lugar aqui que eu estou vendo que ele tá solto. Bem aqui no meio, ó. Tô pintando com um delineador ali, ó. Será que melhora? O que a gente não faz pra não ter que colar o cílio de novo, né? Tudo bom. Bom, não aguento mais fazer esse olho. Eu give up. Chega. Levantei a toalha. Não aguento mais. Vou usar um gel de sobrancelhas em color. Porque... Vou usar esse aqui da Anastácia. Que é o... 24 horas brow setter. Nossa, só faltou eu preencher a sobrancelha de fato, né? Depois eu vou dar um... Vou esperar o gel secar que eu passei pra caramba. Não, essa maquiagem não pode dar errado não, 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 não. Eu vou passar esse blush aqui da Clinique que é meio... É... Lilás. Esse aqui é o Pense Pop. E vamos de blush. Nossa. Karen, você tá exigirando muito no blush. Sim. Eu vou pegar um pincel. Eu vou pegar aquele pó da Bruta Varys. Que esse aqui é aquele mais claro. Cor 10. E eu vou dar uma esfumada. Bom, pelo menos eu não tenho poros, né? E eu vou contornar o rosto também. Vamos de Bruta Varys. Vamos usar o contorno dela, que é o cor Taupe. E de iluminador... Ah... Não. Precisa usar um negócio meio exótico. Vamos desse Solar Sailor da Kaledos, que é bem bonito. Bem roser. Bem amarelo também. Querida, você é o sol. Uma estalta do ouro, ó. Sim. Por que não? Nossa, tem bem um dedo aqui, ó. Nossa, aqui ele pegou muito. Tô brilhando muito. Nossa. Tipo assim, agora que fez tudo assim, deu uma amarrada, o negócio fez mais sentido, né? Eu vou usar essa bleu, 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 de da Urban Decay. Que ela tem uma canetinha aqui, ó. Pra dar uma preenchida aqui na sobrancelha. E batom. Vamos de batom, então! Vou com esse aqui da Hourglass, que é um On My Desire. Olha, tudo bom? Hum! Nossa, meu cabelo, ele precisa de várias coisas. Bom, a amagulagem está pronta. E vamos de finalmente. Sobre o Primer Porefessional, né? Esse lado é o hidratante. E esse lado é o mate. Eu achei pouquíssima diferença entre eles. E eu achei, assim, que eles são muito parecidos. Agora, enquanto eu tô aqui na maquiagem, de primeiras impressões, não fez muita diferença. Eu acho que se você gosta do verdinho, você vai gostar do azul. Agora, se você tá procurando um Primer realmente hidratante, eu não sinto que esse vai ser pra você. Porque não deu muita diferença na minha pele, não. Realmente, assim, os dois lados não tão viçosos. Tão bem, tipo, ai, meio parecido, sabe? Tem uma espinha aqui, no entanto. Achei que, assim, o azul é pra quem já gosta do Porefessional e gostaria de um negócio que é um tico mais hidratante. Mas não é pra quem, ah, eu queria um Primer super hidratante, não. É pra quem procura um Porefessional um pouquinho mais hidratante. Mas eu gostei dele. Minha pele está linda, maravilhosa. E é muito bom. Amei. Sobre a pastinha da Vegas. Pra mim, a maior vantagem disso daqui é que ela é a prova d'água. Mas, diferentemente da Suva, que ela dilui e vira um líquido, bem líquido, e você consegue trabalhar realmente com muita precisão, a da Vegas, ela não dilui... Ela dilui. É diferente da da Suva. A Suva, ela dilui, ela fica bem líquida e ela te dá muita pigmentação. E a da Vegas, eu senti que você tem que construir, sabe? Eu sinto que se eu tivesse feito esse look aqui com a pastinha da Suva, eu teria feito com muito mais facilidade do que a da Vegas. Mas... Daí é uma coisa que eu acho que você pode pôr na balança, né? Se você quer que o negócio fique à prova d'água e dure o dia inteiro, a da Suva não vai ficar. A da Suva, eu sinto que é pra um editorial, né? A gringa. Que é pra uma sessão de fotos, onde você quer muito fotos bonitas, fotos de close e uma coisa muito perfeita assim. E a da Vegas é pro dia a dia. Pra quando você vai pular, quer que dure o dia inteiro, que você precisa que realmente dá performance. Mas, de perto, ela não fica tão bonita assim. Mas, mesmo assim, eu gostei muito da pasta. Achei que, tipo assim, é a opção nacional excelente. E ela ainda tem essa vantagem de ser à prova d'água. Daí vai de você o que você prefere, né? Se é realmente... Se você é uma maquiadora e faz capa de revista, eu diria Suva. Agora, se você faz, tipo, vida e... Ou então, tipo, passarela, eu diria Vegas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, clã. Deu muito trabalho. Olha, eu comecei a me maquiar 11 horas. São 1h30. E, tipo, ela é basicamente uma maquiagem fácil. Mas não. Esse negócio do olho me demorou muito tempo. Mas, no final deu certo. Eu fiquei até impressionada. Depois que eu botei o cílio, até que ficou bom que o cílio dá uma escondida nos erros, né? Então, show! Amei! Agora eu vou lavar a cara e vou almoçar. E vou ficar em casa, porque... Coronavirus! Então, é nóis. Um beijo e até a próxima.